E aí pessoal da NET, que é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya, estamos de volta com mais um vídeo no dia seguido, né, falando sobre spin-off de Saint Seiya, Cavaleiros do Zodigo, dessa vez sobre Saint Seiya Hades Darkwing, capítulo 34, e nós estamos quase alcançando o capítulo atual, assim o Mundo Seiya ficará em dia com todas as análises de spin-off, faltando apenas Saint Seiya Show Memories pra começar a cobrir, em breve o canal Mundo Seiya vai começar a cobrir também Saint Seiya Show Memories, tá? Mas vamos lá gente, antes de ver a análise do capítulo 34 do Darkwing, que é um capítulo muito importante, que explica muito sobre a mitologia dos espectros, então não sai desse vídeo, que vai ter muita informação importante nesse vídeo, antes disso dá o like no vídeo, se inscreve no canal, eu mando vídeo pros amigos de vocês, tem interesse em ver mais coisas sobre o universo de Saint Seiya Cavaleiros do Zodigo, universo canônico, universo animado e também os universos dos spin-off também, que o pessoal gosta de acompanhar aqui, né? Também peço pra quem quiser, quem puder, dar uma ajuda no pix do canal, com apenas 8 reais mensais, vocês podem fazer parte do grupo de WhatsApp do canal Mundo Seiya. Pessoal, também peço gente, quem gosta de spin-off, comenta nesse vídeo, não deixa de comentar nesse vídeo não, porque comentar o vídeo é muito importante, pra o YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas, né? Pra as pessoas conhecerem mais o canal Mundo Seiya, conhecer mais sobre os spin-off também, sobre Darkwing, infelizmente os spin-off são os assuntos menos comentados do canal, tá? E eu queria que isso mudasse. Mas vamos lá gente, vamos analisar o capítulo 34 de Saint Seiya Ares Darkwing, Os Pedreiros e Almas dos Espectros. Vamos lá? Então gente, lembra que no capítulo passado, a gente tava no finzinho da luta contra a Seirin de Ouros, que era uma serva do Demiurgo, e lembra que eu comentei no vídeo passado, que ela foi derrotada, e ela percebeu, ela ficou com um sorrisinho na hora que ela tava sendo derrotada. Eu sabia que aquele sorrisinho não era à toa. E o que que era gente? Até o narrador ele fala no começo, né, ele fala assim, qual é o objetivo da Rainha de Copas? É estranho que foi um erro do narrador aí, porque na verdade ela não é a Rainha de Copas, ela é a Rainha de Ouros. Mas enfim, ela diz que se oferece em sacrifício. Então ela dá um sorrisinho, e ela se diz que se oferece em sacrifício. Nesse momento, aparece uma carta, um oito escrito. É claro que a gente tá tratando aí os servos do Demiurgo como se fossem cartas no baralho. Mas ela vira um oito, é estranho, porque ela é a Rainha, né, a Rainha é o doze, e não o oito. Mas enfim, vamos ver o que essas cartas vão simbolizar. A trama tá indo por um lado bem legal, bem interessante. Eu tô gostando do plot que eles estão tentando criar. Estamos quase terminando o arco aí da escola, né, no Darkwing. E eu tô achando legal a maneira que o plot está se desenrolando. Bom, nesse momento, gente, a gente vai chegar em várias conversas. Esse capítulo não é de ação, esse capítulo é de conversa. Portanto, eu vou explicar um tanto de coisa aqui nesse vídeo. Presta a base de atenção. A Pandora, ela começa a divagar sobre o sacrifício da Sei. Ela chama de Sabá, né? Ela fala que agora o Sabá está completo, né? E a Pandora também faz um elogio à Arpia, à Azul de Arpia. Ela fica até sem gracinha na hora de receber o elogio, né? A gente vê os personagens de fora da barreira, que agora eles conseguem entrar. Não sei se vocês lembram, mas o Sojirou e o Sojirou, que são os protagonistas, né? Os gêmeos e o Ivern. Eles tentam entrar e não conseguem. Agora eles vão conseguir, porque Seirin de Ouros foi derrotado. A gente vê uma Eulália totalmente lascada lá, depois da luta, né? E agora a gente tem o primeiro Foreshadow aí, né? Se é que eu posso chamar isso de Foreshadow. O Sojirou, ele percebe um cosmo vindo, tá? Ele acha que não acabou, que a briga ainda não acabou. Ele percebe um cosmo vindo até ele, que nós não sabemos o que é, tá? E a gente só vai ter mais um indício disso no final do capítulo, porque agora vem todas as explicações. Vem todas as explicações. Lembra da luta entre Eulália e Grifon? Então, aquele Grifon, ele não era o Lucas Hagen de Grifon. Ele era o Minus de Grifon de outro universo. Lembra disso? Bom, nesse momento agora, os espectros descobrem que houve uma luta do Minus de Grifon contra Eulália e Escorpião. E eles começam a divagar sobre o que aconteceu. A Pandora, ela diz que aquele espectro era de uma outra guerra santa. De uma outra guerra santa. Pode ser do clássico ou do The Lost Canvas. A gente sabe que o espectro de Grifon, ele chama Minus tanto do The Lost Canvas quanto do clássico. Então, esse espectro pode ser tanto do clássico quanto do The Lost Canvas. Eu acredito que seja do The Lost Canvas por conta da personalidade dele, que parece que bate mais com a personalidade do The Lost Canvas. E aí eles começam a explicar como que funcionam as memórias das Sápores. Que as Sápores talvez tenham memórias de outras guerras santas. Mesmo que sejam guerras santas de outra dimensão. Eu achei um pouquinho exagerado, tá? Eu acho que é possível sim que as Sápores tenham memórias de outras guerras santas, obviamente. Mas o negócio de outra dimensão... É porque o Darkwing, ele abraça esse negócio de multiverso aí. Então, tudo bem, né? Eu vou aceitar que o Darkwing, ele abraça o multiverso, né? Que não existe no canônico, tá? Tudo bem. E eles dizem o que é um espectro. No Darkwing, no definição de Darkwing, um espectro é uma pessoa que domina o cosmo. E é escolhida pra receber a memória das Sápores. Essa definição, só pra constar, é uma definição de Darkwing, não é definição canônica. No canônico, os espectros, eles... A maioria dos casos, eles são pessoas comuns. E o poder vem totalmente da estrela marigna. Ele não vem da pessoa, tá? Mas enfim. Então, o que que acontece? Quando eles recebem as memórias, acaba que eles recebem tanta carga de entidades anteriores que eles perdem a sua consciência e o seu coração, né? E até ele diz que talvez nessa era, talvez nessa era, eles consigam ter uma determinada autonomia, ter mais sentimento, mais coração, porque Atena e Hades estão enfraquecidos, né? Atenas e Hades estão enfraquecidos. Então, como Atena e Hades estão enfraquecidos, talvez os espectros não despertem a estrela maligna e as entidades anteriores, as existências anteriores, com tanta intensidade assim. Tem até um painel lindo, representativo da Guerra Santa, né? É essa Guerra Santa aí, de outra dimensão, que mostra Hades e Atena, né? E os espectros e os cavaleiros, né? E até eles comentam sobre qual que é o papel do Demiurgo, porque ele também tá manipulando essa Guerra Santa e talvez ele esteja por trás do motivo de Hades e Atena estarem enfraquecidos nessa Guerra Santa, né? Até tem uma parte legal aí, o Shoichiro, ele vai especular que talvez o instinto feroz dele venha de uma outra existência. Vocês sabem que Herada Mantis de Wyvern é bem feroz, bem, vamos dizer assim, casca grossa, vamos dizer assim, né? E talvez isso venha, o Shoichiro tenha ficado mais feroz em vários momentos da história por conta das memórias de Wyvern, as memórias de Herada Mantis e de outras existências de Wyvern na história, né? Nesse momento aí, ele diz que mesmo que o instinto feroz venha lá de outras entidades, tanto esse outro quanto o próprio Shoichiro tem a intenção de proteger a Senhorita Pandora, né? Bem legal isso aí, né? O Triângulo Amoroso aí, Pandora, Shoichiro e Zui de Arpia, é isso mesmo? É isso mesmo, pessoal? Comenta aí, comenta aí sobre isso. Nesse momento finalzinho, eles estão discutindo o que é o Sabá, o que é essa invocação, esse ritual que a Seiren de Ouros fez, e o Shoichiro percebe algo vindo. Então ele já tinha percebido que tinha alguma coisa, ele estava se sentindo no cosmo e agora ele percebe de novo, tá? E provavelmente no próximo capítulo, eu ainda não li, estou deixando para ler na hora de fazer a análise, tá? O capítulo 35 já foi lançado, 36 só no mês que vem provavelmente, porque esse mês não tem. Esse mês é Rewise of Us, o melhor spin-off de Sensei. Mas deve ter algum princípio de alguma luta aí, provavelmente para encerrar o arco da escola e depois logo em seguida começar outro arco, tá? Gente, Darkwing parece que vai ser uma história grande, que vai envolver muitos personagens e muitos inimigos. E eu estou ansioso aqui para ver cada uma dessas lutas. Fala aqui nos comentários se você está gostando, fala se você está perdido na história, você gostaria que o canal 1 do C.A. fizesse uma retrospectiva Darkwing para você entender desde o começo da história um vídeo resumo, tá? Se você gostar, né, também deixe um comentário aqui nesse vídeo. Pessoal, muito obrigado, amanhã tem vídeo lá na Taverna do Kindy, então por favor, quem não se inscreveu no outro canal, no meu outro canal, Taverna do Kindy, se inscrevam no outro canal, que amanhã tem um vídeo muito legal lá. Pessoal, um abraço, tchau, tchau.